O Paysandu já anunciou mais dois reforços, já são sete contratações. Esporte apresentou seu novo técnico argentino. E, meu irmão, será que vai ter reviravolta na novela entre Love e Esporte? Meu irmão, Love vai ficar no Esporte? Vamos ver isso daí. E o Fluminense está indo atrás de Renato Augusto, exatamente. Renato Augusto do Corinthians. E ainda tem o Juventude, meu irmão, que está reformulando seu elenco, está contratando, está dispensando, está renovando. Esse é o Jornal Torcedorismo, edição número 4. Então, vamos embora, mete em marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos. O meu nome é Diogo Cunha, eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Acabamos a temporada do futebol brasileiro, né? Então, aqui nesse canal, você vai ficar sabendo tudo, tudo mesmo das transferências dos principais clubes do Brasil, na C, A, B e C. Você vai saber quem está querendo quem, se o seu time vai perder um grande craque, se o seu time está trazendo um grande craque. Então, se inscreve aqui para ficar super bem informado. Vai ter retrospectiva da temporada também do seu time. Se inscreve porque a gente está indo para uma meta de 35 mil inscritos. Então, é isso, rapaziada. Todas as competições nacionais se encerraram, as nacionais e as continentais, né? Agora só resta o Mundial, que só tem o Fluminense, né? O resto está todo mundo de férias, só o Fluminense está trabalhando ainda. Então, ao longo de dezembro, janeiro, a gente vai ter muita edição do Jornal Torcedorismo. Aqui a gente vai trazer as principais informações do mercado brasileiro. E hoje a gente já começa pelo Fluminense. O meu Fluminense, que, cara, tem atrás de Renato Augusto, do Corinthians. Grande craque, destaque do Corinthians, né? De acordo com quem deu essa notícia, essa primeira notícia foi o jornalista que é ex-SPN, né? Um cara muito conceituado. O Jorge Nicola, hoje ele está na Paramontes. Ele deu a informação no canal dele de que o Renato Augusto não vai renovar com o Corinthians, tá? E aí tem uma outra informação de outro jornalista, né? João Pedro Cigarbi, ele é da TV Bandeirantes, da Band, né? E ele disse que o Fluminense tem o interesse de contratar o Renato Augusto, né? Isso já foi ventilado aí algum mês atrás, né? Alguns meses atrás. Inclusive, após a final da Libertadores, o Mário Bittencourt falou no Charla Podcast de que não, que não tem nada. Ele negou esse interesse, né? Disse que era viagem, que o Fluminense não tinha interesse, mas parece que se não tinha, passou a ter, né? Já com essas informações que foram levantadas, O Renato Augusto tinha a intenção de ficar no Corinthians, mas parece que o Corinthians não quer, né? O Renato tem um salário muito alto, é um atleta de 35 anos, é um atleta que luta contra lesões, né? O Renato passa muito tempo lesionado no Corinthians e talvez o Corinthians tenha identificado que o custo-benefício não vale, né? Embora o Renato tenha sido líder em assistências do Corinthians nessa temporada mesmo passando boa parte dela machucado, né? E segundo esse mesmo jornalista, né? O João Pedro da Bandeirantes O Renato, ele já demonstrou interesse, né? Curiosidade de trabalhar com o Fernando Diniz, né? O Fluminense tem esse trunfo que é, muita gente quer jogar com o Fernando Diniz, né? E além de Renato Augusto, tá? Já vou dar minha opinião sobre esse assunto, tá? Mas além de Renato Augusto, o Fluminense também está monitorando a situação de Everton Ribeiro, do Flamengo, que não deve renovar o seu contrato. Mesma coisa do Renato Augusto, né? 34 anos, o Flamengo julga que o custo-benefício não vale, né? Parece que o Tite quer o Everton Ribeiro e o Departamento Financeiro vetou. Disse que não vale a pena, muito caro, enfim. Viagem do Flamengo, na minha opinião, né? Porque o cara é muito craque e o Fluminense tem interesse nele e não é de hoje, né? O Everton Ribeiro tem um contrato encerrando agora no final de dezembro, tá? Vai ficar sem contrato e viria para o Fluminense de graça, né? Mas outros clubes querem também, né? O Inter, o próprio Corinthians também. E além disso, o Fluminense volta a carga a um volante que ele já quis no ano passado, em 2022. Tentou tirar o Christian, volante do Atlético Paranaense, garoto jovem, 22 anos. Tem um contrato até 2025. Diferentemente de Renato Augusto e Everton Ribeiro, o Fluminense teria que desembolsar grana para a liberação do Christian, a menos que ele venha por empréstimo, que é o que eu acredito que o Fluminense vai tentar. O Fluminense não tem dinheiro, bala na agulha, para pagar pelo Christian, atleta jovem. Agora, o que eu acho de Renato Augusto e Everton Ribeiro? Cara, eu acho que o Fluminense é isso, né? É um time que tem que tentar buscar esses medalhões já, assim, em fim de contrato, já com uma idade mais avançada. Porque para trazer craques desse nível, o Fluminense só consegue assim, né? Mais para o fim da carreira do cara. Ou muito novo, né? Por exemplo, o André que veio da base. Então, o Fluminense não consegue trazer, por exemplo, um atleta de 25, 26 anos que seja já um craque conhecido, né? A menos que seja uma aposta que dê certo, como foi o John Larias, né? Então, eu acho uma boa contratação, principalmente o Everton Ribeiro. Eu acho que o Fluminense ficaria... não traria os dois, tá? Seria ou Everton Ribeiro ou Renato Augusto. E na minha opinião, se não é informação, acho que o Everton Ribeiro tem a preferência caso ele não... caso ele renove com o Flamengo, acho que o Fluminense vai atrás do Renato, tá? Agora vamos passar para o esporte. O esporte que apresentou seu novo treinador, surpreendeu muita gente, né? Mariano Sosso, muito pouco conhecido aqui no Brasil, é um argentino. Foi anunciado pelo esporte, o scout do esporte que foi atrás dele, né? E segundo o esporte, o futebol ofensivo dele atraiu. Realmente é um técnico de futebol ofensivo. Cara, eu vou confessar a você que eu vi muito pouco, tá? Ele é um técnico argentino. Ele treinou o San Lorenzo em 2021, treinou o Higgins do Chile em 2022. Não lembro dele nenhum desses dois times, mas ele estava no Melgar do Peru, que foi vice-campeão desse ano do Clausura, do peruano ali, né? Ficou um pontinho atrás do Universitário do Peru, que foi o campeão. E aí sim, eu vi alguns jogos do Melgar nessa temporada. O Melgar disputou a Libertadores, né? Ficou no grupo H. Aquele grupo que tinha o Olímpia, o Atlético Nacional da Colômbia e o Patronato, que é um time da segunda divisão argentina. Cara, o Melgar terminou em último no grupo, né? Ficou sem a vaga na Sul-Americana. Mas assim, não foi um saco de pancadas. Tudo bem que esse grupo era um grupo mais fraco da Libertadores, mas ele chegou a arrancar o empate do Olímpia, que foi até as quartas de final, né? Eliminou o Flamengo. E cara, sacolou o Patronato por 5x0 nessa competição. Tomou umas sacoladas até do próprio Patronato, né? No jogo na Argentina, tomou um 4x1. Então, isso mostra que, assim, óbvio que os jogadores que o Sosso tinha ali no Melgar não se comparam com o que ele vai ter no esporte, né? Mas assim, dava pra ver que ele tinha essa intenção de um futebol mais ofensivo e talvez não tivesse o material humano ali pra ter um futebol ofensivo e ao mesmo tempo com uma defesa encaixada, né? Mas quando a ofensividade dele dava certo, era essa porrada aí 5x0 no Patronato, né? Então, assim, ele é um cara ofensivo, foi bem em outras ligas, né? Na chilena, na peruana e na Argentina com o São Lourenço. Teve resultados ok. E é por isso que o esporte acreditou, né? Um cara que se adapta rápido a novas ligas. Mas, meu irmão, aqui no Brasil o bicho pega, tá? Aqui é outro nível de intensidade, de competitividade. Série B, cara, é algo que ele nunca disputou, o Sosso, tá? Então, ele vai ter que realmente se adaptar rápido, o bicho vai pegar. E além de um treinador, tivemos uma possível reviravolta na questão Wagner Love e esporte, né? Parece que ele ia pro Náutico, chega a dar essa informação aqui num jornal do torcedorismo passado. O esporte emitiu nota oficial dizendo que ia se despedindo. Ele se despediu, né? O Love se despediu nas redes sociais. Mas, segundo o Guilherme Falcão, membro do comitê gestor do futebol lá do Leão, revelou que, cara, o esporte voltou à pauta, tá? O Love voltou à pauta do esporte pro ano que vem. Ele que... o esporte que tinha intenção de renovar com o Love, né? Só que fez uma proposta com uma redução salarial, assim, drástica, que não agradou o Wagner Love. Se sentiu desvalorizado. A própria proposta do Náutico era maior que a do esporte, né? Mas aí o esporte percebeu que, cara, o mercado tá escasso, né? Muitos times estão indo atrás do Wagner Love, né? O Amazonas, que acabou de subir pra Série B, manifestou interesse. O Joinville, né? Que tá até sem série, também tá tentando de qualquer jeito. O Love tá com 39 anos, foi o artilheiro do esporte nessa temporada, né? Fez 23 gols em 59 jogos. Deu 10 assistências. Ele caiu de rendimento. Entrou ali, teve uma relação conturbada com a torcida do esporte na reta final por conta de uma entrevista que ele deu. Cara, foi muito ruim a reta final do Wagner Love. Mas o início do ano foi muito bom. Então, assim, a gente fica naquele lance, assim... Eu acho que o lance do Wagner Love no esporte é, assim, tipo, vale a pena continuar essa relação? Porque bom jogador ele é. Bom jogador ele é. Mas será que vale a pena uma relação já tão estremecida? Será que ele consegue recuperar? Cara, vai ter que jogar muito. Eu pergunto a você, torcedor do esporte, se você quer ou não que o Wagner Love permaneça no esporte, tá? Deixo aí pra você comentar aqui nesse vídeo. E agora vamos passar pra notícia do Paysandu, que, cara, todo dia tem notícia do Paysandu, né? Mais duas contratações anunciadas. Lateral direito Brian Borges foi anunciado. Lateral de 27 anos. Ele é baiano de Salvador. Cara, ele jogou muito tempo no Náutico, né? Ele ficou mais de três temporadas no Náutico. Ele fez 75 partidas no Timbu. Meteu quatro gols. Ele é um lateral, né? Então, não é a vocação dele fazer gols. Mas ele jogou a Série C desse ano pelo próprio Náutico. Mas aí o Náutico não conseguiu ir pro quadrangular final, né? Pro... É, pro quadrangular final. Não conseguiu. E aí terminou essa temporada no Novo Horizontino, né? Ele se transferiu da Série C pra Série B. Saiu do Náutico, foi pro Novo Horizontino. Jogou só um joguinho no Novo Horizontino. Não deu pra gente entender muito ali como ele seria na Série B. Mas parece que o Pai Sandu gostou dele na Série C, né? Eles se enfrentaram na Série C. Então, trouxe o Brian pro elenco que vai disputar a Série B, né? Vamos ver aí uma aposta do Papão. E a outra contratação anunciada foi Gabriel Bispo, volante de 26 anos. Esse sim, passou por vitória. Passou por juventude. Já tem mais experiência ali em Série B, né? Ele chegou... O Brian disputou também Série B com o Náutico, né? Mas o Gabriel tem mais experiência. Ele tava no futebol finlandês, cara. Aí, meu irmão, eu não faço ideia de como ele vai chegar aqui. A gente sabe que esse tipo de contratação, quando vem no meio da temporada, é muito ruim. Porque o atleta vem com outro nível, né? De físico. E pra ele pegar o bonde ali andando é difícil. Mas como ele vem no início da temporada, vai fazer a pré-temporada completa com o Paysandu, acredito que ele vai se recuperar fisicamente tranquilamente. Um jogador que já tem experiência na Série B, como eu falei. Ele tava na Finlândia, fez nove gols na Finlândia, cara. Como volante, né? O finlandeizão deve ser osso duro também, né? E além disso, uma notícia bônus aqui pra você, torcedor do Paysandu, que não viu ainda. Tá aí o novo uniforme do Paysandu pra temporada 2024. 2024, cara, achei muito bonito esse uniforme. Se der, eu vou arrumar de comprar, né? Eu que coleciono camisas. Vou tentar comprar esse uniforme aí no ano que vem. O Paysandu que tem uma marca própria, né? Ele lança seus próprios uniformes. Tem essa camisa aí, cara. Essa camisa de goleiro tá linda também. Eu, particularmente, gosto muito de camisa preta pra futebol, né? Quando tá fazendo sol, é horrível de jogar assim, né? Mas eu gosto. Acho que fica bonito, cara. Acho que fica elegante. Então, muito legal aí os uniformes do Paysandu pra próxima temporada. E agora, vamos fechar com as informações do Juventude, que, meu irmão, Juventude, que subiu da Série B pra Série A e segue reformulando drasticamente o seu elenco. Jean Irmer, Vini Paulista, os dois volantes e o lateral direito Reginaldo não vão continuar pro ano que vem no Juventude, né? Não vão disputar a Série A pelo Juventude. Todos esses três jogadores foram titulares do Carpini, né? Foram importantes no acesso, né? O Jean Irmer foi o que mais me surpreendeu. Ele era uma peça-chave no esquema ali do Juventude. Mas ficou aí... Identificaram que ele tem um salário muito alto e o Juventude conseguiu trazer o Kaique Gonçalves do Ceará pra essa posição do Jean Irmer. Vai liberar o Jean pra procurar outros clubes pra jogar. E Vini Paulista, que, cara, outro volante que se destacou. Ele veio como ponta pro Juventude, né? Ele veio ali pra jogar na ponta. Acabou virando volante. Se destacou nessa posição. Foi um dos líderes em desarmes na Série B, tá? Ele jogou muito bem como volante. Mas parece que ele, o próprio Vini e o staff dele que não quis renovar com o Juventude, né? Parece que eles vão procurar outros ares aí. Vamos ver quais são as propostas que eles têm. Provavelmente deve ser do exterior, né? E o lateral direito, o Reginaldo, que, cara, jogou muito, né, o Campeonato Paulista pela Água Santa. Quem não lembra, né? O Água Santa foi vice-campeão paulista. Chegou a ganhar o Palmeiras no jogo de ida. Cara, tu lembra disso? Vai ter retrospectiva no canal aqui dessa temporada que tem muita coisa doida que parece que foi há 10 anos atrás, né? Mas o Reginaldo fez parte dessa campanha do vice-campeonato do Água Santa. O Juventude não vai comprar e não vai também tentar renovar o contrato. Ele vai voltar pro Água Santa. Vai jogar o Campeonato Paulista por lá. Talvez ele volte pra disputa da Série A. Quem sabe, né? O Juventude tem a intenção de contar com o Reginaldo. Mas, por um primeiro momento aqui, o Campeonato Gaúcho não vai rolar. Até porque o Juventude, nesse momento, tá focando ali na compra do Gabriel Tagliari, né? Que é um jogador chave pro Juventude. E também tá tentando renovar o empréstimo do Thiago Couto, que é outro jogador muito importante. Thiago Couto, que pertence ao São Paulo. E do atacante David, que pertence ao Fortaleza, né? E ainda tá também tentando renovar com o Mandaka, que é um volante da base do Corinthians. E foi importante também pra esse acerto do Juventude, né? Além desses jogadores aí, o Juventude já tem acerto encaminhado com o Alan Ruschel, né? Jogador que já foi revelado pelo Juventude, né? Passou por Chape, Cruzeiro. E tá com a renovação encaminhada, assim como o Jadson Volante. Também passou por Cruzeiro, Fluminense. E fez até o gol do acesso. Praticamente foi o gol do acesso do Juventude, né? Então, esses dois estão com renovação encaminhada. E a notícia bônus dessa reta final aqui, desse vídeo, desse jornal torcedorismo, é do Náutico. Náutico anunciou Dan Ley, centroavante de 28 anos. Disputou a Série B pela Chapecoense, né? Ele foi titular no Campeonato Catarinense. Foi bem no Campeonato Catarinense, né? Ele jogou 30 jogos nessa temporada. Fez 4 gols. Mas ele caiu de produção. Aí na Série B ele acabou bancando. Veio o Henrique Dourado, que se tornou titular da Chape. Não fez nenhum gol, né? O ceifador, pelo amor de Deus. Mas o Dan Ley, ele vai reforçar o Náutico aí na campanha da Série C do ano que vem. Então, ele que também é ex-Pais Sandu, né? Ele foi bem. Ele foi bem no Pais Sandu. Torcedor do Papão. Pode escrever aqui embaixo, se você lembra do Dan Ley no Papão. Então, esse é o final do Jornal Torcedorismo número 4. Se pipocar notícia muito boa hoje, ainda vai ter Jornal Torcedorismo edição 5 mais tarde. Então, se inscreve aqui, fica ligado, ativa o sininho. Eu vou tentar criar aqui o formato diferente pro Jornal Torcedorismo pra gente fazer uma parada mais legal, né? Você merece. Mas então, se inscreve aqui. Tem muita notícia aí pra eu passar pra você. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou! Tchau, tchau!